Estamos aqui na pesagem do Bitet Combat, aqui na Fundição Progresso, com o líder da Nova União, André Pederneiras. E a gente queria saber, como é que ficou o card do Xotô 16? Cara, esse card ficou bem legal. A gente estava colocando umas lutas aí que o pessoal... que vai empolgar o pessoal, né? Vai ter disputa de cinturão na categoria de 56kg, com o Formiga, que é o atual número 1 do ranking mundial. E o... Pantoja. Pantoja. E vamos fazer uma luta aí, pode contar que vai pegar fogo. Tem o Felipe Olivieri, com o Bruno Carvalho. Cara, tem umas lutinhas bem legais nesse evento agora. Quanta pra gente, como é que vai ser essa parceria da Federação de Muay Thai com o Xotô? Vai rolar a Copa Luiz Alves, em seguida o Xotô? Não, na verdade ela vai começar antes, né? A gente vai começar tendo o campeonato de Muay Thai. A partir das 8 da manhã, ele vai se estender até as 4. E aí termina as 4 e aí começa a entrada do pessoal que vai lutar o Xotô, dos atletas, né? E aí já começa o próximo evento às 6 horas da tarde, o evento do Xotô. Como é que você está se preparando para a luta psicologicamente, para a luta do Marlon lá no Japão? Na hora de preparação psicológica é complicado para mim, porque eu saio de uma e entro na outra, né, cara? Então, eu já levo um calmante, já vou tomando direto aí para não ter um ataque do coração. Manda uma mensagem para a galera dos psicóticos, por favor, vale tudo, que curtem a nova união, curtem o trabalho da equipe já há muito tempo e sabe que a equipe há muitos anos vem formando os maiores cascas grossas do cenário mundial. Aí galera do psicótico, obrigado aí pela força. Espero estar sempre revelando um garoto novo aí para dar um show para vocês. Valeu? Obrigado mesmo. Dedé Péderneiras, direto aqui da Fundição Progresso, na pesagem do Bitate Combat, para você.